Olá pessoal, Ricardo Lobo na área. Estou aqui no Parque do Caiara, no Recife, para conhecer um pouquinho sobre o jardim filtrante que foi instalado aqui para dar uma limpeza, ajudar na limpeza das águas do Riacho Cavoco. Vamos dar uma olhada? A primeira etapa do processo consiste no filtro vertical, onde a água do Rio Cavoco vai ser captada, vem aqui, e parte da matéria que estiver aí vai sofrer um processo de nitrificação. Sim, bactérias aeróbicas vão transformar a amônia em nitrato, esse nitrato que é importantíssimo para o desenvolvimento das plantas. Vejam como elas estão bonitas. Aqui ocorre a segunda etapa do processo, que é o filtro horizontal. A água flui de um lado para o outro, eu quero que você perceba essa manta que vai impermeabilizar o solo, evitando a sua contaminação. E a lâmina d'água presente o tempo todo é um ambiente anaeróbico, onde vai ocorrer a desnitrificação. Também vai haver a diminuição do fosfato, do sulfato e de bactérias nocivas ao ambiente. Estamos na Lagoa Plantada, a última etapa do processo, que serve além de um espelho paisagístico muito bonito, também vai finalizar o processo de filtração da água, da oxigenação, e daqui ela vai estar pronta para ser levada até o Rio Cabaribe. E para finalizar, eu queria mostrar a você essa mini estação de monitoramento, que vai perceber as concentrações de oxigênio, sulfato, fosfato, a turbidez da água, e verificar se ela está preparada para ser colocada no Rio Cabaribe. Um ambiente desse maravilhoso, lindo, vale a pena você visitar o Parque do Caiara. Obrigado. 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 Obrigado.